Então, é uma influência muito positiva, que como a gente tem na nossa academia um campeão mundial, isso ajuda muito a ter inspirações para passar para os meus atletas. Sempre que alguém vem perguntar de onde é a origem da academia, quando eu explico tudo, todo mundo fica empolgado, sabe? Então, é uma influência muito positiva, que os jovens hoje em dia, eles querem uma referência forte, querem alguém para eles se inspirarem. Daí, a gente tem o Júnior, que é o campeão mundial, e, nossa, quando os pés sabem disso, eles ficam bem ansiosos para treinar junto e tal, e o Júnior, quando ele tem um tempo, ele vem para a lagoa, ajuda nós nos treinos, passa um treino bem bom, sabe? Você passa o fundo também, né? Isso. E, em termos de até experiência, você está numa equipe onde tem um cara que já tem uma certa carreira profissional dentro do teu esporte, você tem uma dúvida, você, às vezes, tem uma situação insegurança, às vezes, primeiro campeonato, segundo campeonato, sair do Rio Grande do Sul, sair de Lagoa Vermelha, você tendo ele ali no teu córner, tendo ele próximo de você, você deve receber muitos conselhos dele, tanto dele como do pai dele também. Isso te dá uma segurança também, você ter uma pessoa experiente, rodada já, para te acalmar? Sim, você está naquela ansiedade durante a luta, quando chega um intervalo, que tu vai conversar com ele ali, ele vai te dar a dica de dizer onde tu errou, dizer como corrigir, porque ele já tem toda essa experiência, isso é muito confortante, sabe? Tu sai do meio daquela adrenalina e tu consegue entrar num momento de paz, assim, e escutar e depois começar o próximo round com mais clareza. Porque, geralmente, é ele e o pai dele solta o córner, né? Isso. Então, às vezes, você tem uma equipe, é pequena a equipe de Lagoa Vermelha, mas tem uma equipe grande, que é de passo fundo. Quando tu vai para o campeonato, às vezes, você pega uma equipe bem maior, e você vê várias pessoas ali ao redor, conversando, falando, mas tu tem do teu lado um campeão mundial, e o professor que fez esse campeão mundial, às vezes, a quantidade atrapalha. Então, é melhor você ter pessoas qualificadas do teu lado, te orientando a coisa certa, do que a quantidade. Então, no kickbox também, a qualidade das informações, a qualidade do treino, a experiência das pessoas que estão no tatame, no rio, contigo, é um diferencial na luta? É um grande diferencial. Cara, eu tenho palavras do Júnior que ele falou para mim em julho desse ano, quando eu estava no final do segundo round, quando entra o segundo round e o terceiro do campeonato brasileiro, ele falou para mim, cara, você treinou, o outro cara treinou, vocês dois deram o máximo de vocês para estar aqui, agora vai ganhar o qual de vocês dois que está com mais vontade de ser campeão. Que é mais coração, né? Exatamente. Então, nessas horas, ele mostra claramente para ti, em poucas palavras, que não importa a quantia de pessoas que estão treinando contigo, não importa nada. Importa o sentimento que você tem dentro de você para expor lá no rio.